Eu estou aqui com as irmãs empresárias Letícia e também Tatiana Andrade, da Tessaro. A Tessaro que também tem essa característica muito bacana, que é uma empresa familiar, não é isso? E que tem uns móveis para a área externa muito conhecidos, porque a gente quase não dá manutenção. Aliás, manutenção quase zero, né Tatiana? Exatamente, nossos móveis são todos de estrutura de alumínio e fibra sintética, revestimento em fibra sintética, que tem a nossa própria tecnologia Prime Fiber, fabricada por nós a fibra também. E agora a gente está entrando inclusive com a novidade, que são os móveis de corda náutica, que também com bastante qualidade, próprio para ficar exposto na área externa e sem manutenção. Tatiana, e os tecidos também são próprios para a área externa? Isso, exatamente, tecido próprio para a área externa, impermeável e bem resistente. Uau! Agora é o seguinte, a gente fala de área externa, que a gente tem uma linha muito grande aqui na Tessaro, mas também tem móveis para a área interna e eu fiquei apaixonada por esse sofá aqui, gente, por essa corda, esse trabalho maravilhoso. É, isso é inclusive até lançamento já para 2018, foi ideia assim, que está fazendo diferença aqui na loja agora. É uma nova trama, na verdade, e que já está fazendo sucesso, inclusive o assento é diferente, é um assento que cada espaço do assento, ele tem uma densidade. Gente, ele é bacana que é por módulos também, né? Isso, por módulos, então a gente consegue fazer da medida que o cliente quiser. E o bacana, sabe o que é que eu gosto? A gente chega aqui, tem um monte de adorno e é bacana isso, tem vários estilos aqui. Isso, inclusive a gente até faz um mimo que a gente fala para o cliente, que a gente leva os adornos que ele quiser, a gente leva até a casa dele. E assim, o que gostar já fica lá, né? E o que não quiser a gente traz de volta, mas geralmente o que a gente leva, o cliente fica satisfeito. Agora é o seguinte, agora em novembro vai acontecer o Black Friday. E aqui, como é que está a testar para o Black Friday? Então, aqui a partir dessa segunda-feira, dia 13, a gente vai entrar com a Black Friday de arrasar. Arrasar, 45% na loja inteira. Mas de móveis, só móveis? Tudo. Adorno, móveis, vasos, ombrelone, tudo de pronta entrega. Tudo que a gente tem aqui na loja, entra com 45%. Uau, gente, está entendendo? Não é até 45%, 45% desconto em tudo que tiver na loja. E já assim, gostei, já pode levar. Tudo, tapete, adorno, mesa de centro, poltrona, sofá, as almofadas, tudo. Então, começa dia 13, segunda-feira agora e vai até o dia 25, né, no sábado. Então, tem que correr, né, gente? Porque é tudo que está aqui na loja e acabou, acabou, acabou. Uau, mas mesmo a coleção 2018 entra também no Black Friday? Mesmo, tudo que tem. Inclusive, se já chegou coisa ontem, não, mas está na Black Friday. É mesmo. Sim. Uau, então, olha só, não perca essa oportunidade, aproveita para conhecer a Tessaro. Uma loja linda, móveis para área externa, móveis para área interna e tudo para deixar a sua casa muito mais bonita.